Rainha Apolo, Rainha Apolo Gould, primeira vez que leva a cela aí, primeira vez, outra com dois anos e meio, começando aí, filha de princesa, a mãe é princesa e o pai é Gould, outra aí, começa educando ela, para ela ficar boa, fazer um animal de estira aí, se Deus quiser aí, fica paradinha lá, você dá o comando de voz, primeira vez mexendo, primeiro dia, medir que você mexe nela, já começando aí, a ponta bem estruturada, baixo do chão, forte, dos dois lados, botar cela hoje aí, não pulou, não fez nada, trabalho que você faz, tira as costas, sensibiliza o animal, o animal fica deixado aí, trabalho já no comando de voz, o, você pede para parar, para, o, gira para você, ó, fica esperando você ir lá para agradecer a ela, ela, você vem e agradece, vou montar aí, ó, primeiro vídeo, primeiro vídeo dela feito, selada, trabalhando aí, se você indicar ela para botar daqui, ela vai, ó, só indicando, mostrando com a mão aqui, ó, você mostra com o braço aqui, ó, ela vai, ó, se você botar para andar, vai só andando aí, ó, só no passo, só quando você montar, tem um animal, bem, bem calmo, bem relaxado, para você não estar com o animal, o animal tem que ter controle de velocidade, quando está no passo, tem que estar no passo, tem que ir para o trote, vamos para o trote agora, aí você acelera no bico um pouquinho, comando de voz, e aqui dentro do rodondel, é cheio de prática, assim, ó, para o animal não ter medo de nada, o pé da parada, ela para, ó, e vem e olha para você, ó, e fica lá, está vendo, espero você agradecer, um vídeo, um vídeozinho para postar no canal,